Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como instalar o aplicativo Bradesco no celular, é simples e rápido, como vocês podem ver, estou com dois celulares na tela, uma aqui é o Android, o outro é o iOS, tá, o iPhone, vou começar aqui pelo Android, você vai clicar no Play Store, que é esse ícone aqui, para você conseguir instalar o aplicativo do Bradesco, você pode clicar, se você tiver o iPhone, você vai clicar nesse ícone aqui, tá, que é o App Store, pode clicar, pronto, aqui agora a gente vai pesquisar pelo aplicativo do Bradesco, então aqui onde aparece essa lupinha, você vai clicar, clica e pode digitar aqui Bradesco, pode colocar só o nome do Bradesco, tá, Bradesco, vou clicar aqui na lupinha verde para ir, ou você pode clicar no nome Bradesco, que aparece aqui no campo de pesquisa também, clica, e automaticamente, pessoal, vem aqui o aplicativo do Bradesco, como eles têm outros, como por exemplo o Net Empresa, já aparece aqui, mas se você quer instalar o aplicativo do Bradesco para acessar a sua conta, tá, de pessoa física, é esse aqui, tá, Bradesco, conta, cartão, enfim, você clica aqui em instalar, esperar ser instalado, no iPhone o mesmo processo, caso não tenha caído nessa página aqui de buscar, você pode clicar nessa lupinha aqui embaixo, clicando na lupinha, você vem aqui para essa página de buscar, aqui na página de buscar, você clica e você digita Bradesco, o mesmo processo, pessoal, digita Bradesco, clica aqui na primeira opção Bradesco, e o aplicativo do Bradesco vai aparecer, como no meu iPhone está instalado, está aparecendo aqui abrir, se você não tiver instalado, vai aparecer aqui obter, aí é só você clicar em obter, então vou esperar aqui a instalação, pronto, aplicativo instalado, então depois que instalar, tanto no iPhone quanto no Android, você pode clicar em abrir, aplicativo aberto, aqui agora é só você clicar para acessar a sua conta, se você não tiver uma conta, você clica aqui não tem conta para abrir sua conta, tá, depois que você instalou o aplicativo, você vai encontrar um ícone desse no seu celular, tá, no seu aparelho, sempre que você quiser acessar, é só você clicar nele, e automaticamente o aplicativo se abre, então é isso aí, espero ter ajudado, quem queria saber como instalar o aplicativo Bradesco no celular, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.